Oi gente, eu sou a Helena e hoje eu vou falar sobre o livro Anny, de Thomas Mirra. Em primeiro lugar, eu gostaria de desejar um feliz Natal para todos vocês. Eu adoro o Natal, é uma das minhas épocas preferidas do ano. E eu queria desejar a todos vocês um Natal de muito amor, de muita alegria, de momentos que aqueçam os nossos corações e nos renovem as energias para um 2015 que está chegando. Bom, mas vamos ao livro. Eu ganhei esse livro num sorteio da Editora Intrínseca, gente. Eu fiquei tão emocionada de ganhar o livro num sorteio. Aí eles mandaram para a casa da minha mãe e ela reenviou aqui para mim na Holanda. E bom, esse livro eu já conhecia, porque tem um musical muito famoso na Broadway e também vai virar um filme. Bom, deixa eu contar um pouquinho deles para vocês. O livro fala da Anny, que é uma menina de 11 anos, que é órfã, então ela vive num orfanato. E ela foi deixada lá no dia 31 de dezembro de 1922. E no dia 31 de dezembro de 1933, que é quando o livro começa, ela está olhando pela janela, bem triste, porque como ela foi deixada nessa época, ela imagina que seus pais vão voltar para buscá-la nessa época. Isso porque ela foi deixada num cesto junto com um meio medalhão e os pais ficaram com a outra metade para eles se reencontrarem um dia e deixaram um bilhete dizendo que amavam muito ela e que voltariam para buscá-la. Então, por isso, ela ficava sempre esperando por eles. O orfanato me lembrou até um pouco chiquititas, que eu assisti lá a primeira versão e tem a dona do orfanato. É uma bruxa que trata mal todas as meninas. Elas são muito unidas, apesar de terem brigas, de uma puxar o cabelo da outra, mas são amigas. E aí, a Annie conta algumas histórias dela no orfanato, que são meio tristes, dela na escola. As meninas do orfanato eram deixadas no fundo da sala, todo mundo tirava sarro delas, mas elas comiam separado dos outros, os professores tratavam mal, porque eles iam órfãos como crianças más, o que é muito estranho, porque elas não têm culpa disso, né? É como se os pais tivessem largado elas por elas serem más, e não ao contrário. Mas tem uma história, inclusive, da Annie na escola, que vai ter um concurso de soletrar para ganhar um Atlas, e a Annie pensa que ter um Atlas seria ótimo para achar os pais um dia. E ela se esforça, estuda todos os estados e capitais dos Estados Unidos que tinham que soletrar no dia, e no fim das contas ela ganha, mas a professora fala que só vai entregar o Atlas no dia, no fim do ano, quando todos os prêmios são entregues, e entrega para outra menina, que ficou em segundo lugar, na frente de todo mundo. E a Annie aí, que a gente vai vendo, ela é uma menina muito forte, muito durona, porque ela não se deixa chorar. Nem nessa hora, por exemplo, que ela pensa como um dos dias mais tristes da vida dela, ela não chorou. No orfanato ela apanhava e não chorava. Até que chega um dia que ela resolve, bom, já que meus pais não chegam, eu vou atrás deles. Dá um jeito de fugir do orfanato, e aí a gente tem uma menina de 11 anos, em Nova York, no inverno, na rua, sem dinheiro, sem ter para onde ir, sem blusa, porque ela só tinha um casaquinho de lã. E sem saber para onde ir, por onde começar essa busca para os pais. Mas ela encara tudo isso com muito otimismo, com muito, ah, vai dar certo, tudo vai melhorar. E ela tem uma frase que ela sempre fala, que é, o sol vai sair amanhã, pode apostar seu último centavo nisso. Né, que representa um pouco do otimismo que ela tinha. E aí, enquanto ela está por Nova York, ela acaba na casa de outras pessoas que exploram ela. Então, ela tinha que trabalhar lá no restaurante deles para poder dormir lá à noite. Depois, ela vai morar numa favela de Nova York, porque a história também se passa num momento em que em Nova York está vivendo maior crise econômica, depois de 1929, a história é em 1933. Então, está todo mundo desempregado, todo mundo sem dinheiro. E ela encontra algumas pessoas desse grupo. Ela encontra também um cachorro, que ela dá o nome de Sandy, e que passa a ser um grande amigo dela. E a gente vai acompanhando aí as aventuras dessa menina em busca da família. Uma coisa interessante também é que em 1933, a época que ele escolheu para a história, foi o ano em que o Roosevelt foi eleito presidente, e ele prometia que ia tirar os Estados Unidos dessa crise. E ele resolve inserir o presidente Roosevelt como o personagem da história. E tem um momento em que a Anne encontra com ele, e isso faz com que ele seja mais otimista em relação ao país. E tem um parágrafo que eu achei sensacional, que diz assim. E foi assim que em um dia cinzento de 1933, por causa da influência de Anne, foi criado na Casa Branca o famoso New Deal de Franklin D. Roosevelt, que tirou os Estados Unidos da pior depressão da história do país. Ou, pelo menos, é o que diz uma versão desse acontecimento de muito tempo atrás. Então, é muito legal como ele coloca a Anne aí com um papel na história dos Estados Unidos, né? O livro, ele tem um toque mais infantil, até por ser uma história de criança. É uma linguagem super simples, ele tem 207 páginas. É um livro que você lê rapidinho, é gostoso de ler. Às vezes, eu me pegava sorrindo enquanto eu estava lendo, por causa de alguns comentários da Anne, né? De um jeito que ela motiva ela mesma, e as pessoas que estão lá vivendo a maior crise da vida delas, desempregadas, sem dinheiro nenhum. E eu resolvi falar desse livro hoje, porque ele começa num dia 31 de dezembro, mas termina num Natal. Então, o último dia do livro se passa um ano depois, num dia de Natal. Então, pra manter o clima natalino, um clima de otimismo, um clima de esperança, um clima de que amanhã o sol vai sair, pode apostar seu último centavo nisso, que a Anne traz pra gente pra levantar o nosso astral. No começo do livro, também tem uma coisa que eu achei bem interessante, que é um textinho de duas páginas, escrita pelo autor, pelo Thomas Mehan, não sei se é assim que fala, e que ele explica como que surgiu a história da Anne. Então, havia umas tirinhas, e um amigo dele resolveu transformar essas tirinhas em um musical, e chamou ele pra escrever. Mas, no fim, as tirinhas não chegavam a montar uma história. Era só da Anne, uma menina órfã. Então, ele, usando esse personagem, ele cria toda uma história. Ele escolhe como cenário Nova York, porque era uma cidade que ele conhecia bem, então ele podia colocar bem esse cenário na história. Quando virou musical, várias partes tiveram que sair, por conta do tempo de um musical, mas daí ele teve a oportunidade de publicar um livro com toda a história que ele criou. E a proposta sobre Nova York, gente, eu que amo essa cidade, é um prazer ler o livro e rever alguns pontos, porque ele fala da 5ª Avenida, tudo ele dá bem à localização, fala de alguns pontos principais do Central Park, do Empire State, da Estátua da Liberdade, não fala muito, mas ele coloca na história, e não joga na história, mas realmente insere na história. Então, eu passei dois dias vivendo em Nova York por um tempinho. Antes de terminar, só queria avisar vocês que hoje vou fazer o primeiro sorteio do canal. Estou muito empolgada por isso. Como é Natal, né? Aproveitando esse clima natalino, eu vou sortear o livro Mentirosos, da E. Lockhart, que ganhou em primeiro lugar no Goodreads, como o melhor Young Adult do ano. Pra participar é muito fácil, vou deixar tudo aqui na descrição. Participem, o sorteio vai acontecer no dia 25 de janeiro, vou deixar um mês aí pra todo mundo se inscrever. Na descrição também tem o link pro blog, pras minhas redes sociais. Mais uma vez, um Feliz Natal pra todos vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Obrigada por assistir. E até mais. E até mais.